Todo mundo é prejudicado pela alta da inflação, mas os mais pobres sofrem mais com aumentos de aluguel, energia e, principalmente, de alimentos. A reportagem é de Jomiak. A inflação para os mais pobres foi maior do que para os mais ricos. Em agosto, o índice chegou a 0,91% para a baixa renda e 0,78% para a alta renda. E, no acumulado de 12 meses, a inflação para os mais pobres chegou a 10,6%, enquanto para os mais ricos foi de 8%. As pessoas, basicamente, pagam para morar e comer. Então, se a gente tem o preço do aluguel mais alto, o preço da luz mais alto, o preço dos alimentos mais alto, a percepção de inflação daqueles que usam sua renda inteira nesses elementos vai ser muito maior do que de alguém que, por exemplo, gasta 10, 20% da sua renda com comida e habitação, como é o caso das pessoas mais ricas. O aumento da inflação se reflete na redução do consumo. Segundo pesquisa Datafolha, no segmento com renda de até dois salários mínimos, 45% dos brasileiros diminuíram o consumo de frutas, legumes e verduras. Para muitas famílias, a proteína animal possível são os ovos, os ossos, pés de galinha e outros retalhos. A inflação aumenta a desigualdade social. Os mais pobres já têm um orçamento mais apertado. Então, não existe possibilidade, por exemplo, de você adiar o consumo de um alimento, ou você adiar o pagamento de uma conta de luz. Para os mais ricos, ainda que a inflação também seja prejudicial, essas pessoas, por terem um orçamento maior, elas podem optar, de repente, por estar saindo menos, fazendo mais coisas fora do domicílio e arcando com aumentos maiores nesses itens mais básicos de sobrevivência. Juntando inflação, desemprego recorde de 15 milhões de pessoas e mais a pandemia, cerca de 44 milhões de brasileiros não estão se alimentando adequadamente e 19 milhões estão passando fome, segundo o levantamento do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar. O que se tem é uma população que come pior e come substancialmente menos, porque a comida está cara demais e as pessoas não têm mais condições de manter o padrão de alimentação que elas tinham anteriormente. É por isso que, muitas vezes, a gente vê o índice de inflação na televisão e fica confuso, porque é um índice muito baixo se comparado ao que a gente experiencia no bolso, no dia a dia. Outro fator apontado por economistas para o aumento da inflação e do preço dos alimentos é o valor do dólar, que já subiu quase 40% no governo Bolsonaro. A alta do dólar vai atingir essa inflação de alimentos por dois caminhos. Primeiro, tudo aquilo que a gente importa chega mais caro. Trigo, por exemplo, é um exemplo claro disso. A gente importa trigo. Então, pão, massas, biscoitos, tudo isso fica mais caro. E aqueles produtos que a gente exporta, como fica muito mais vantajoso para o produtor vender lá fora, ele acaba deslocando parte da produção que seria para o consumo doméstico para o mercado internacional. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Obrigado.